O vilão também ama, desencana, não vem não Há quem curte um drama, chora e canta, não sou desses não Faço o que quero e tenho que foco, de Gucci e Armani é um belo relógio De pata é que Felipe me sinto nos trinques, suspira no brinde, refaz o convite Pro seu quarto hotel na minha sala de estar, convite ao céu te faço estrelar No teu sussurrar e mexe o cabelo, a noite é longa, no meu gin quero gelo Essa bela mereço, mas se sente demais, vou ficar mais um pouco e pegar as rivais Saí da direita, mas vou torta à esquerda, no quinto espumante aquecida banheira Fala só as neuras, tô bem, tô legal, silenciar meu ato sem ficar informal No meu hall social, se destaco eu jingo, comento se sente o tal Fogado e metido, pros bico acometido, de falsa importância Tô bem lá na frente, a sem milha de distância O vilão também ama, desencana, não vem não Pra quem curte um drama, chora e canta, não sou desses não De cara fechada, malandro cabreiro, tem mina maloca que só quer seu dinheiro Já dei meu desprezo, não precisa dar troco, dá pra ver o veneno escorrendo no rosto Mas gosto do gamo, curto quando ela é escuro, no Djavan Seus olhos chegam, brilham, arrepiam, me faz fã A pele é bem macia, tem magia de manhã, quando acorda faz carícia de malice Não dobrasse a torcer, só se for o nariz, a batida de ontem, peixe, tonto, caiu aí Acabou quinta-feira, não importa, assistei, fazendo rolê sujo, escolhe um dos três Mojitos e uma mão, e na outra, cubano e charuto Abraçado com duas, com o de nome é puto, estar absoluto de glamour e requinte Colhendo dividendos, importantes são os resultados Trabalhar não dá dinheiro, nem poder e nem status Meu convite é dourado, me dá acesso a tudo, mas tudo que quer me deixa maluco O vilão também ama, desencana, não vem não A quem curte um drama, chora e canta, não sou desses não Ela voltou, libera, libera, tá bem estressada, cancela, cancela O Patrick avisou, quebrou a janela, X6 tá arranhada com marcas de pedra Eu acalmo a fera, que gadota atacada, foi só umas noites, tá toda chonada Cimenta, assultada, tô descendo, vai ver, rolê nos seus olhos, mas não consigo entender Pintou o Mario, o monstro e quer reatar, mal comecei e já quer dominar Sou livre e desimpedido, mas ela não é a marca do pênalti, ela já é o pênalti batido O vilão também ama, desencana, não vem não Pra quem curte um drama, chora e canta, não sou desses não O vilão também ama, desencana, não vem não Pra quem curte um drama, chora e canta, não sou desses não O vilão também ama, desencana, não vem não Pra quem curte um drama, chora e canta